Quarta, essa aqui, pra vender eu tenho que dar desconto, verdade ou mentira? Mentira, de novo, gente, pelo amor de Deus, vender com desconto é fácil, só que quem que se ferra? Você na sua comissão e principalmente a empresa que você está trabalhando. Então qual que é a verdade absoluta? Verdade absoluta é essa aqui ó, desconto é a última carta na sua manga, a última, profissional de vendas que já vai negociar focando no desconto, esse cara dá muito prejuízo e esse cara vai perder o emprego logo, logo. Então a verdade absoluta é essa aqui ó, lembre-se que se você tiver muitos argumentos, se você fez a sua lição de casa do CBV, das características, benefícios e vantagens e você criou cenários, storytelling na cabeça do seu cliente, você não vai dar desconto. Desconto é apenas quem vende preço, mas você vende valor.